Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, bom rapaziada, e apareceu aí o novo evento no DLS rapaziada, desafio comemoração que é nada mais nada menos aí que pode se dizer que é a Premier League né, já que todos os times aqui são da Premier League rapaziada, é um torneio que tá pagando muito pouco, como de costume o primeiro torneio de times que vem sempre paga 575 moedas, já o segundo já paga bem melhor. Então caso o seu foco seja moedas nesse torneio rapaziada, não jogue esse torneio, por quê? Porque você vai gastar muito tempo pra ganhar apenas 575 moedas, mas agora se você estiver precisando de técnico, joga o torneio, se você estiver precisando de agentes, também joga o torneio, só não joga o torneio se o seu objetivo for moedas, ok? Bom, e qual time aqui escolher rapaziada? Qual time é o melhor time aqui do evento? Bom, vamos lá, o primeiro time aqui é o Chelsea, o segundo é o Everton, o terceiro é o Leeds, lembrando que Richarlison ainda está no Everton e Rafinha ainda está no Leeds. Depois aqui mais abaixo do Chelsea, temos o Liverpool, ao lado do Liverpool o City, ao lado do City o Manchester United. Embaixo do Liverpool temos o Tottenham, ao lado do Tottenham temos o Newcastle e ao lado do Newcastle temos aí o Leicester City. Qual time nós devemos escolher para jogar o torneio rapaziada? Os times mais fortes desse torneio são o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United e o Tottenham rapaziada. Lembrando, Chelsea e Tottenham atuam na 3-4-3 rapaziada. Caso vocês queiram atuar na 3-4-3, eu recomendo mais o Chelsea do que o Tottenham, até porque o Chelsea ainda está com o Lukaku lá rapaziada. Então é um centroavante alto para cabecear as bolas. O Manchester United atua na 4-5-1, uma formação mais defensiva rapaziada. É bem ruimzinho de jogar ofensivamente nessa formação, porque só tem um atacante e o atacante fica isolado lá na frente e aí complica criar jogadas ofensivas. E Liverpool e City jogam na 4-3-3. O ataque do Liverpool é melhor, porém eu acho o City mais equilibrado rapaziada. Os dois melhores times desse torneio são tanto o Liverpool quanto o Manchester City. Não é só os dois melhores times desse torneio, são os dois melhores times do jogo rapaziada. Do jogo. E lembrando que o Haaland ainda não está no City, porque se tivesse então seria City rapaziada. Aí não teria jeito, seria City. Bom, eu vou estar deixando aí na tela rapaziada, a média de cada posição aí de cada time rapaziada. Ataque, defesa e meio campo. Aí vocês decidem se vocês querem um time com ataque muito bom, se vocês querem um time com defesa muito boa, com meio campo muito bom, ou se vocês querem um time mais equilibrado rapaziada. E lembrando que como é média rapaziada, e no Manchester United só tem um atacante, né? Então é óbvio que o ataque do Manchester United ficará 86, pois só tem um atacante, né? Mas enfim, fiquem aí com a média de cada time. Defesa, meio campo e ataque. Ataque, defesa, meio campo e ataque. Ataque, defesa.